Bom dia a todos os meus amigos. Vocês lembram que esses dias eu replantei minhas rosas do deserto? Olha aqui como está carregando de flores. Essa aqui vai ser branca, amigo. Olha quantos botãozinhos. Olha aí, troquei todas de vaso. Olha essa como que ficou. Olha cada cacho lindo, 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 lindo. Olha que maravilhoso, né? Então elas gostaram de tudo novo que eu coloquei, né? Elas adoraram. Olha essa daqui, quantos botões que vem vindo. Então elas amaram. Até aqui embaixo esse brotinho aqui, ó. Deu flores. Olha aqui, tá vindo tudo com brotação, com flores. Olha essa, como está carregando de flores. Então, sinal que foi bom, né? A mudança de terra. Elas adoraram. maravilhosas. Beijo a todos. Espero que vocês gostem, né? E elas amaram. A troca de terra delas deu certo, olha lá. Menta ela na frente. Então elas amaram. Olha essa aqui. Que linda. eu deixo vocês com essa imagem linda e maravilhosa aqui, olha. Desse buqueiro aqui. Lindo. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem.